Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fozor Horizon 5. Mas antes de trazer as corridas online aqui para você, eu vou te mostrar todas as peças e a configuração de tunagem que eu fiz nesse Paganizonda. Eu já tinha feito antes a configuração desse carro, mas tem um detalhezinho nele que faz ele andar um pouco mais rápido e eu vou te mostrar para você. Mas antes eu gostaria de agradecer todos que estão comprando os produtos da Overclock com o meu cupom que está na descrição. Para quem não sabe, a Overclock é um produto natural que melhora sua concentração, sua disposição durante o dia, seu foco quando você quer jogar ou quando você quer estudar. A galera, inclusive eu, está substituindo pelo energético. Já tem uns dois ou três meses já que eu não consumo mais energético, só Overclock, porque é um produto natural que me dá um benefício melhor. Então se você quiser conhecer esse produto, o link está na descrição, lá mostra todos os benefícios que ele tem e a sua composição, você vai ver que é um produto excelente. Inclusive um dos nossos seguidores, que é o Fernando, ele disse que a esposa dele, que é farmacêutica, disse que o produto é excelente. Então o link está na descrição se você quiser comprar e aproveita o meu cupom também. Estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos, eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro antes de te mostrar as corridas online que eu fiz com ele. Aqui na conversão, esse carro aqui só tem a opção do motor original dele, que faltou um pouco mais de arrancada, mas depois que esse carro começa a pegar ritmo de corrida, ele é muito bom. Aqui na troca de conjunto de transmissão, a melhor opção para esse carro aqui é tração nas quatro rodas. O carro precisa ser bugado para ele ser tração traseira e esse carro aqui não dá. Aspiração não dá para a gente colocar o turbo nesse carro, porque baseado naquele vídeo que eu trouxe, falando sobre como você encontra a classe ideal de qualquer carro do jogo, esse carro aqui, a melhor classe dele é a classe S1. Se você não viu esse vídeo, está na descrição, se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica. Tem uma lista muito boa aí na descrição do jogo que vai te ensinar a como aproveitar melhor o jogo e os carros que tem aqui. Aerodinâmica e aparência, como você está vendo esse carro aqui, está com o para-choque e o aerofólio dele é original. Dá para ver aqui que ele tem um para-choque aqui, tipo o para-choque de corrida do Forza, né? E aqui a gente tem a opção de colocar mais um para-choque do Forza, não sei para que tem essa opção, né? Não deveria ter e nem precisa colocar. Pneus e aros, composto de pneu, a gente vai colocar o pneu de rally para a gente baixar o nível do carro e colocar outras peças. Largura de pneu dianteiro, ele está com esse primeiro estágio aqui, 265. Largura de pneu traseiro, ele está no máximo. Estilo de aro, eu coloquei esse modelo aqui, ó. Esse aqui é um hot form, então você pode colocar qualquer outro que tenha o mesmo peso que esse aqui. Tamanho do aro dianteiro original, tamanho do aro traseiro eu coloquei no máximo. Largura de pista dianteiro, eu deixei original. Largura de pista traseiro, eu coloquei no máximo. Conjunto de transmissão, esse modelo aqui eu coloquei a transmissão de oito marchas. Linha de transmissão, ele está com essa linha de transmissão de corrida para reduzir o peso. Diferencial, esse carro aqui é o primeiro carro que eu vi, se eu colocar o diferencial do Forza, que é o de corrida, ele piora. Então, esse carro aqui, deixando o diferencial original, ele vai ter um desempenho melhor, porque aqui está dizendo ali que esse diferencial aqui dá uma piorada no carro. Então, eu vou deixar o original. Plataforma e controle, dá para a gente colocar aqui a suspensão de corrida. Barra estabilizadora sempre, barras de corrida na traseira e na dianteira. Reforço no chassi, eu não coloquei. Redução de peso, eu coloquei redução de peso de corrida. Esse carro está pesando 1.226 kg, está com 685 kg de HP e ainda é um carro muito bom no modo online. O único probleminha dele é a questão da largada dele, mas depois que você pega o ritmo de corrida, ninguém segura. Aqui na parte do motor, só dá para a gente colocar essa peça aqui, porque é a única que tem, né? Essa aqui melhora um pouco mais a questão da potência do carro. Beleza, agora a gente vai para a parte de configuração de tunagem, para a gente aproveitar o desempenho das peças que a gente colocou no carro. Lembrando que essa parte técnica está mais aprofundada na lista de dicas que saem na descrição. Pressão de pneu, a galera está utilizando pressão de pneu alta, então não é aquela coisa do Horizon 4, que a gente colocava 1.0, 1.1. Escala de marcha eu deixei dessa forma aqui, tá? Eu vejo que em pistas de alta velocidade ele fica meio que querendo limitar a velocidade, mas ele não chegou a 346. Então se você quiser aumentar um pouquinho depois, pode ficar à vontade. Aqui na parte do alinhamento, eu estou vendo que os carros da classe S1, a maioria está ficando muito bom com essa configuração de cambagem. Convergência padrão, caster aqui em cima. Barra estabilizadora, deu certo aquele padrão que a gente faz desde o Fusion Horizon 4. Molas eu deixei nessa configuração aqui, a altura do carro, a galera está deixando o carro alto, eu resolvi deixar também, testar nesse carro. Alinhamento padrãozaço. A aerodinâmica não dá para a gente mexer na dianteira, na traseira dá para a gente mexer. Eu tirei toda a pressão aerodinâmica do carro e a traseira dele ainda tem uma aderência muito boa. A dianteira está ok, baseado no peso do carro. E ele está com a máxima de 346. Aqui na parte do freio, eu deixei nessa configuração de equilíbrio padrão. Eu aumentei um pouco a pressão do freio porque eu percebi que esse carro aqui, o freio original dele, não estava com a pressão de freio muito boa. Então eu deixei nessa configuração. Diferencial, deixei dessa forma aqui. Eu vou testar depois, se eu ver que o carro está saindo de frente, na hora de acelerar na curva o carro não está saindo bem. Eu vou tentar reduzir essa parte de aceleração dianteira para ver se a gente melhora essa questão de saída de curvas. Que o carro está saindo muito de frente, que o pessoal está reclamando. Então eu deixei nessa configuração padrão aqui, você pode ficar à vontade para fazer qualquer alteração. Para você compartilhar a turnagem, é só você clicar em gerenciador de configuração. Você salva a turnagem, coloca o nome. Aí ele já pergunta se você quer compartilhar. E só compartilhar já era. Agora eu vou trazer as corridas online que eu fiz durante as nossas lives da Twitch. Se você quiser correr comigo, é só você me seguir lá na Twitch todos os dias a partir das 8h40, 9h. Eu começo a fazer live. É só você mandar mensagem para mim que eu te chamo para a sala para correr com a gente. E não esqueça de dar uma chance para overclock esse mês que está começando, beleza? E não esqueça de utilizar o meu cupom. Tira uma foto, manda para mim ou lá no Instagram para me postar nos meus stories ou me manda lá no Discord para me postar no meu Instagram. Olha aí, gente. O Snoob falando que achou uma placa de vídeo 20,60 por 1.500 reais. Rapaz. No AliExpress? Ah, vai lá, compra lá para você ver. Eu vou comprar esse suco integral. Mano, é assim. Eu não estou falando que você comprar no AliExpress vai chegar um pedaço de tijolo. O problema é a fiscalização está em cima, né? Porque as empresas aqui no Brasil, essas empresas aí de varejo, elas estão enchendo o saco. Porque o pessoal está comprando processadores e placas de vídeo no AliExpress pela metade do preço. Aí as empresas estão forçando o governo a começar a taxar ou ter uma... Apesar que a taxação ela existe, né? Mas ela não dá para meter taxa na galera do AliExpress porque é muita coisa que vem de lá para cá, né? Aí estão querendo... Já é tipo assim... Já botar é o site logo na justiça, né? Começar a arrancar dinheiro logo é do site. Nem tentar taxar os produtos que chegam. Eu não tenho coragem de comprar uma placa de vídeo no AliExpress. Agora processador eu tenho coragem. Processador eu tenho. Agora placa de vídeo, placa mãe, velho. Ai, cara... A não ser que seja tipo assim... Ah, vou comprar um... Uma placa mãe no AliExpress. E tipo assim, essa placa mãe, se eu tomar uma taxação, ela vai sair mais barata, pelo menos 50 reais mais barata do que eu comprar aqui no Brasil. E se eu não tomar a taxação, eu vou lucrar aí 200 reais. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Porque o risco de ser taxado é baixo, né? É baixo. Lá no canal do Giga Games, ele fica controlando, né? Vendo o feedback da galera. E é muito, muito difícil alguém ser taxado com kit, processador e placa mãe. Tem altos canal no YouTube, né? Que faz compra no AliExpress. Traz aqui no Brasil, monta o PC pra fazer review pra galera. Principalmente os processadores da Xeon, né? O carro da classe S1 hoje, que tá andando pra caramba aí em todas, é a McLaren. É 650S, né? É o Spyder, que deu no evento sazonal. Esse carro aí... Pô, eu acho esse carro, assim... O melhor em termos de... Pra você aproveitar em todas as pistas, né? Ih, já meteram o RWD ali, ó. Já meteram o RWD ali, ó. Caraca, velho. Que manobra doida foi essa que eu fiz agora aqui. Se perder... Ah, não é RWD não, hein? É ou não é? Não é não. Porque segurar um RWD assim... É... Né? É RWD, velho. Rapaz, que pegada. Ainda mais o Koenig Zeg. Esse carro aí não é Easy Drive, não. Vamos ver. Não pode perder de RWD. Ô, Mebs. Mebs, muito obrigado. Obrigadão. Dez meses aí... Ajudando. Pois é. Tava mesmo. Bebs. Muito obrigado. É a RWD. Bora. Dá espaço, rapaz. Tem. Até que esse carro aqui tá bom, né? Depois que eu toloquei o diferencial dele. Já achei que era RWD. Aquele carro lá, com aerofólio do Fusa, é um crime do automobilismo virtual. É... Quem foi que faleceu ali, velho? Com aquele Koenig Zeg? Foi o Oren Kohn. Paganizondo. Esse Paganizondo aqui é engraçado, né? A transmissão desse Paganizondo, o diferencial dele, que é do Forza, o original dele é melhor. Pela primeira vez, uma peça do carro original é a melhor que a do Forza. Porque tudo, tudo do Forza é melhor, né? Eu não sei nem por que que esse carro aqui não tem aerofólio do Forza. Eu acho que o Mike Brown não achou um lugar que dá pra colocar o aerofólio do Forza. Ele falou, ah, não. Esse aerofólio original aí vai ser igual do Forza. Não precisa colocar, não. Bora, bora, bora. Oi, o Horizon 1. Quem é que tem o Horizon 1? Nós podíamos marcar um dia aí, velho. Mas não pode arrastar o carro na parede, não, viu, ladrão? Uma vez eu montei uma salinha no Horizon 1 e os caras tudo arrastando o carro na parede. Eu perguntei na Global Card se lá tinha Forza Horizon 1. Lá só tem o 2 tinha, o 3 eu não sei se tem, velho. O 3 eu não sei se tem. Só tem do Forza Horizon 4 pra frente. Forza Motorsport tá tendo, tá, a partir de R$145,00. Que é um preço muito bom pro que o Forza Motorsport oferece. A versão top eu acho que é um R$180,00. E a versão top vem tudo, tudo. Todos os carros. Eu acho que não tem expansão de pista, não. Só o Forza 6, né? O Forza 6 tem uma expansão da Porsche lá que é god demais, velho. Top demais. Bora, bora. O que que é isso aí? Ferrari RWD? Pelo jeito ali, RWD, hein? Do jeito que o cara saiu ali, segurando o carro de um lado pro outro. Tá compartilhado esse aqui, tá? Tá compartilhada. Ah, tá. Ô, me marca lá no Instagram, tá? Quando pegar a overclock e chegar aí. Cadê o Renan? Tá compartilhada, tá? Se fosse eu, comprava R$30,60 pro seu PC munca pra joga o FH5. E continuava no controle mesmo o GT7, sei lá, né? GT7 é morto aqui no Brasil. Não, o Gran Turismo aqui no Brasil é morto. Não compensa eu comprar um volante. Tipo assim, muito caro, né? Porque o cara falou pra mim, Mucco, ó. Pra você, que é um cara que entende da pegada, tem que ser um T300 da Trashmaster. Sabe quanto é que custa? É R$3.500,00 na promoção. R$3.500,00. Aí, tipo assim, você coloca lá no YouTube. Gran Turismo. Aí você coloca, é... Conteúdo de hoje, né? Coloca hoje. Nenhum brasileiro faz nada, 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 nada. É porque o Gran Turismo, ele trouxe essa pegada do Gran Turismo 4. Só que, tipo assim, velho, ele ainda é um jogo mais pra galera que busca um simcade, né? Um jogo que não é simulador, mas tem características de simulador, só que focado no volante, né? Então, o Gran Turismo, mesmo ele trazendo essa... Essa nostalgia que foi o Gran Turismo 4. Mano, o Gran Turismo 4, a física era excelente na câmera externa. Era quase isso aqui que nós está jogando aqui. Aí, tipo assim, é... Beleza. A gente tem lá as características do Gran Turismo 4 e tal. Você pode fazer muita modificação. Aquela modificação que você, é... Tira o... Que você dá uma largada, né? No... Na carroceria do carro. Aquilo lá deveria ter no Forza. Aquela ideia lá, ela é zica, cara. Qualquer carro lá, você consegue alargar a carroceria. Fica top demais. Aí, beleza. Você alarga a carroceria lá. Você pode pintar o carro. Ô, obrigado, Cainan. Muito obrigado. Muito obrigado, Cainan. Sete meses aí apoiando. TMJ. TMJ. Então, você pode pintar o carro com as cores de montadoras da vida real. Fazer um monte de coisa legal no Gran Turismo. Só que você não tem essa opção aqui de jogar com a câmera externa. Pra você ver, né? A carroceria alargada. A pintura nova que você colocou. Ver a diferença que o carro tem quando você mandou pintar. Você não tem. Não tem como. Porque o... O... O velocímetro do Gran Turismo. Ele já fala pra você, ó. Esse jogo aqui é câmera interna. Ou é câmera do capô. Porque é aquele velocímetro que tem no Gran Turismo lá. Aquele lá não é de câmera externa. Esse do Forza aqui é de câmera externa. E o Gran Turismo já teve esse velocímetro aqui. Se eu não me engano, o 4 tinha. Ou não. Um dos Gran Turismo tinha esse velocímetro aqui, ó. Que não tampa o carro. Tanto é que o Igão, quando ele vai gravar a gameplay de Gran Turismo... O 4 tinha, né? Pois é. O Igão vai gravar a gameplay de Gran Turismo. Ele tira o HUD, né? Do Gran Turismo. O 7. Porque não dá pra ver o carro direito, né? Sem contar que a física, ela... No controle... A câmera externa... Você tem que ser muito suave, velho. Pra ter uma movimentação bacana. Ou seja, não é um jogo pra... Pra... Pra galera, né? Não é um jogo... Uma pegada casual. Por isso que ele é... É meio devagar aqui. É um jogo bacana, velho. A proposta dele é boa. Mas, tipo assim, velho... Você tem a opção de customizar o carro... Te dando aquela pegada casual... Mas você não pode ver o carro. Toda vez que eu faço a live... Coloco o Gran Turismo na câmera externa... Pessoal... Não, tira dessa câmera aí. Tira dessa câmera. Pô, aí é brabo, né? É por isso que eu tô pensando bem. Será que compensa comprar um volante? Porque é... É um investimento que você faz, né? E esse investimento, ele vai trazer retorno. Porque não adianta eu comprar um volante aqui... Tentar fazer conteúdo... E o conteúdo não tem relevância nenhuma, né? Esse Zonda aqui é... Eu fiz ele... Antes de ontem, eu acho. O diferencial dele... Eu tô usando o diferencial original. Tá fazendo a diferença no desempenho. Porque eu não gostava muito desse carro não. Agora ele ganhou umas corridas aí. Eu já fiquei mais animado com ele. Achei interessante. A aceleração... Valeu, Hector. A aceleração dele não é boa, não. Mas depois que embala... Vai embora. Bora, 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 bora. Já deixo essa... Agora aqui, ó. Eu vou ter que diminuir a velocidade. Essa curva aqui é um perigo, cara. Essa curva aqui é um perigo, ó. Aí, ó. É essa... Ó. É uma sequência louca, né? Mataram o Biel ali, parece. Cabe mais um na sala aí, tá? Já manda mensagem aí. É, rapaz. Ó. Eu tenho... Eu tenho um imã no meu carro aí. Vai passar aí. O Koneg Zegg vai passar. Meu Deus. Qual é a dificuldade de dividir a curva? Qual é a dificuldade de dividir a curva? Olha aí, ó. Pala, amor de Deus. Morreu sozinho. Ó, ia ver outra ali, hein. Cara, eu acho que eu... Dá pra aumentar um pouco mais a final desse carro, né? Mas eu acho que ele tá na casa dos 340. Interessante a... O ritmo de corrida desse carro aqui, velho. Interessante. Opa, é ver um ali. Chega, tá vindo... Na brutalidade. Tá vindo na brutalidade ali. Eu acho que é aquela McLaren, né? 650S Spider. Carro top, velho. Vamos lá, vamos lá. Vire, vire. Ah, 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 ah. Essa curva aqui... Eu vejo que não arranhou muito. Eu não gosto é quando cai o retrovisor do carro. Aí eu fico chateado. Ó o General aí, oferecendo overclock pra galera aí. Brabão. O General gostou, viu? Tá vindo. Tá vindo.